O advogado Marcos Colli está isolado em uma cela na unidade 1 da Penitenciária Estadual de Londrina. A transferência determinada pela vara de execuções penais foi ontem à tarde. Colli foi condenado a mais de 70 anos de prisão por crimes sexuais. Colli chegou ao IML no final da tarde de ontem numa viatura do DEPEN, Departamento Penitenciário do Estado. Foi escoltado por policiais militares. O advogado foi submetido a exame de corpo de delito, que durou cerca de meia hora. Em seguida, foi levado para a PEL 1, onde ocupa uma cela isolada. Na semana passada, Marcos Colli foi condenado a 70 anos e seis meses de prisão por estupro de vulnerável e por ter produzido fotos e vídeos de sexo explícito de três menores de idade. A sentença corresponde a apenas um dos quatro processos em que Marcos Colli é réu. Desde maio de 2013, ele ocupava uma sala do 5º Batalhão por possuir o diploma de curso superior, o que, de acordo com o juiz da VEP, já não se justifica. A expectativa é que ainda esta semana seja divulgada outras três sentenças contra o advogado.